Vamos lá, pessoal. Sexta dica para os iniciantes acelerarem a sua aprovação. Exercícios físicos fazem parte da rotina de estudos. Então, é assim, quando a gente começa a estudar, já canso de falar isso aqui, que estudo é uma meta, o concurso público é uma meta de médio e longo prazo, e a gente não sabe, a gente não pode dizer quando que nós seremos aprovados. Então, a gente tem que manter uma rotina sustentável, equilibrando o estudo com outras atividades, para que a gente não desista no meio do caminho, para que a gente consiga chegar até a nossa aprovação e chegar lá com saúde e com capacidade para usufruir de todos os benefícios que a gente vai passar a ter com o nosso cargo. Seja de autoestima, status, financeiro, tudo isso. Então, não adianta a gente chegar lá doente e não conseguir aproveitar aquilo que a gente tanto batalhou. Então, a atividade física é extremamente necessária nesse processo até a aprovação. Por quê? Primeiro, porque não é saudável você ficar o dia inteiro sentado só estudando. Você precisa fazer uma atividade especialmente outdoor, você precisa pegar um sol, é muito importante, você vai produzir. Quando você faz atividades físicas, especialmente pegando um sol, você produz uma série de vitaminas e de hormônios que são extremamente importantes, não só para o seu processo de aprendizado, para a sua concentração, para a sua capacidade de memorização, como também para o seu sono. E é durante o sono que a gente faz um processo que é chamado de higiene mental. Durante o sono, o nosso cérebro vai eliminar, vai deletar todas aquelas informações que nós absorvemos durante o dia e que ele julga que não são importantes para serem guardadas. Então, ele vai limpar tudo aquilo ali para que no dia seguinte a gente esteja renovado. Então, o sono é muito importante para que a gente acorde bem e também é importante para que a gente retenha aquilo que a gente estudou no dia anterior. Porque se nós estudarmos com a técnica correta, nós vamos conseguir etiquetar tudo aquilo que a gente estudou no nosso cérebro como importante. E na hora que ele fizer a higiene mental, ele não vai deletar essas matérias, esse conteúdo que nós informamos para ele, por meio de etiquetas, vamos dizer assim, que aquilo é importante. Então, a atividade física vai permitir que você tenha um sono também mais regular, um sono mais saudável, mais profundo, que indiretamente também vai contribuir. Indiretamente não, né? A atividade física, por meio do sono, contribui indiretamente, mas a atividade física por si só também já contribui de forma direta para a sua concentração nos estudos, tá? E o sono vai contribuir para a sua memorização, tá? Então, a atividade física é importante para os estudos. E eu nem vou entrar no mérito daqueles concursos que exigem TARF, né? Porque se o seu concurso tem TARF, eu não preciso nem dizer que é importante você se manter condicionado ao longo da sua preparação. Não adianta, no último mês, esperar ser aprovado para se condicionar para o TARF. Alguns até conseguem recuperar o prejuízo. Só que se você já não faz atividade física nenhuma, isso já é sinal de que você não vai conseguir reverter essa situação em cima da hora. Então, você tem que colocar o estudo como se fosse, como se ele fizesse parte do seu cronograma de, tem que colocar a atividade física, desculpa, como se ela fizesse parte do seu cronograma de estudos. E é assim mesmo, você vai ter ali uma hora por dia, duas a três vezes na semana para fazer a sua atividade física. Não precisa também ser atleta profissional, né? Você tem que estabelecer prioridades e eu recebo muitas dúvidas assim também. Ah, João, eu sou bodybuilder e sou jiu-jiteiro e quero ser concurseiro. Dá para ser tudo? Cara, depende, né? Você vai ter que eleger prioridades. Teve uma pergunta que eu respondi que foi assim mesmo. O cara falou assim, eu sou casado, tenho uma filha, eu não consigo viver sem malhar e eu gosto de competir jiu-jitsu. Será que eu consigo estudar para concurso público? Eu falei assim, cara, eu acho que você consegue, só que você tem que eleger prioridades, né? Você não tem como, pô, você não consegue ficar sem malhar. E aí você malha o quê? Vai malhar uma hora e meia todo dia? Depois disso você ainda quer competir no jiu-jitsu, você vai treinar mais uma hora, uma hora e meia por dia? Só já são três horas por dia de atividade física. Você tem tua família, teu filho, aí tu quer estudar que horas também, né? Então assim, eu não vou dar, fazer um milagre na vida da pessoa. Às vezes me mandam uns problemas desses. Pô, tem como? Eu falo, cara, não tem, você vai ter que eleger prioridades. Você pode, você não consegue ficar sem malhar? Acho ótimo, pô. Malha três vezes na semana, né? Agora, pô, você quer ser bodybuilder profissional e concurseiro? Aí já é um pouco difícil, né, cara? Porque tem que ver qual é a sua prioridade máxima. Ou a sua vida vai girar em torno do esporte, ou a sua vida, assim, ela pode girar em torno do esporte e o estudo ser uma atividade secundária, não tem problema nenhum. Ou a sua vida vai girar em torno do estudo e o teu esporte é uma atividade secundária que vai te ajudar a estudar melhor. Então, tem que ver qual o foco da sua vida. Isso vai depender do seu momento, do que você está disposto a fazer. Então, eu estou aqui falando para quem quer alta performance nos estudos. Então, o foco é nos estudos. Então, o teu tempo de sono, ele é para otimizar seus estudos. O teu lazer é para otimizar o estudo. O teu condicionamento físico é para otimizar o estudo. Tudo que você faz, quando eu falo que você tem que equilibrar suas atividades, não é um equilíbrio, assim, tudo igualzinho para fazer tudo igual. Não. É um equilíbrio para maximizar os estudos. Então, você vai estudar o máximo possível e vai fazendo as outras atividades no mínimo possível que não prejudiquem os estudos e que melhorem os estudos. Então, a atividade física, quando eu falo, não é uma atividade física para você virar profissional, esportista profissional, é para você conseguir estudar bem. Então, às vezes, um excesso de atividade física até te atrapalha. Você vai sentar para estudar já cansado para caramba. Então, atrapalha. Você acordou 5 da manhã, aí correu 20 quilômetros, vai sentar para estudar? É complicado, né? É mais difícil. Então, corre 5 quilômetros e só senta ali para estudar para ser mais tranquilo. Então, é uma questão de prioridade, tá bom? Então, é isso aí. Então, eu vou fazer o máximo possível. 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 Depois, eu vou fazer o máximo possível.